Destaque é justamente a agenda do presidente Lula, presidente Lula que já cumpre seus compromissos no G20, que é o grupo de sete das maiores economias do mundo, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Japão. E o Brasil é um dos convidados da premia italiana Giorgia Meloni, anfitriã do encontro no Belo Resorte de Borgo, em Ásia, na Púlia, no sul do país. O presidente do Brasil fala hoje em plenário e sobre temas como inteligência artificial, no chamado sul global, e transição energética no mundo. A ideia de Lula é também lembrar que o encontro do G20, lembrar no G7 do encontro do G20, a cúpula que acontece no Brasil em novembro deste ano, no Rio de Janeiro. Bem, ontem em Genebra, Lula discursou na reunião da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, e disse que o mundo fomenta desigualdades e pressionou pela taxação dos super ricos. Vamos ouvir. Nunca antes o mundo deve ter tantos milionários. Estamos falando de 3 mil pessoas que detêm quase 15 trilhões de dólares. Pois é, e hoje, no G7, o Papa Francisco está na lista dos encontros bilaterais com o presidente do Brasil e outras autoridades convidadas, e o Lula deve conversar também com o presidente francês Emmanuel Macron, com o premier indiano Narendra Modi, com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e também com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Entre os assuntos, no cardápio brasileiro, a chamada reforma da governança global, ou seja, uma visão maior para o chamado sul global. E a ida de Lula à cúpula na Itália é também uma estratégia para a preparação da Conferência do Clima, a COP30, que vai acontecer em 2025, ano que vem, em Belém, no Bará, o Brasil grande anfitrião. E o presidente deve conversar com os jornalistas na manhã deste sábado e responder aí sobre assuntos domésticos, como a tragédia no Rio Grande do Sul, derrotas no Congresso. Como disse o Cláudio Humberto, a crise foi com ele. Bem, quanto ao clima no G7, parte dos líderes europeus chegam ao encontro com o futuro incerto. O presidente francês Emmanuel Macron e o premier alemão, chanceler, melhor dizendo, Olaf Scholz, sofreram grandes derrotas para a direita na eleição do Parlamento Europeu. Rishi Sunak, premier do Reino Unido, corre o risco de não se reeleger nas eleições de julho. E quem demonstra força é justamente a anfitriã, a primeira-ministra, Giorgia Meloni, da direita italiana. O partido dela venceu com folga na Itália. Já o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vem com a missão de aumentar a pressão sobre a Rússia e exigir ajuda dos aliados à Ucrânia. O grupo aprovou hoje a ajuda de 50 bilhões de dólares, mais de 250 bilhões de reais, para a Ucrânia contra a Rússia.